Ah, essa estampa... E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, gente. Como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje eu vou mostrar aqui meus recebidos da Shein, gente, pra vocês. No mês aí de dezembro, né? Então tem bastante coisinha aqui pra verão, tem até bem querido, tudo bom. Comprei também, gente, carcinha que eu tava precisando. Vou mostrar pra vocês o kit, assim, perfeito. Eu já tô até com ele na mão. Tem pijama, tem blusinha tipo tricô, biquíni, vestidinho, tem saia, tem corset. Tô muito ansiosa pra abrir aqui junto com vocês, testar no corpinho, né, pra gente ver como que vai ficar. Já lembrando que todos os links, medidas do meu corpo, altura, aquilo, tudinho, tá tudo aqui na descrição, tá? Pra vocês já ficarem avisadas. E assim, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like, tá? Pra eu saber que vocês gostam, pro YouTube entregar pra mais gente que gosta também. E também já se inscreva aí no canal, pra vocês não perderem conteúdos semelhantes a esses ou outros que eu gravo aqui no canal também. Então bora, que eu vou mostrar agora tudinho pra vocês. Gente, eu vou começar aqui com um kit de carcinha, entendeu? Eu tava precisando de umas calcinhas, assim, que não marcassem. Essas daqui eu espero que não marquem. Eu vou até deixar aqui pra vocês como que tava, né, lá no site da Shein, no aplicativo. Veio dentro desse saquinho aqui, né, com a abertura que vocês já sabem, de lock, tudo bom. E veio aqui as carcinhas, gente, ó. Todas elas são iguais. Sete carcinhas. E olha só, gente, eu pedi fio dental atrás, pra não marcar mesmo na budinha, sabe? Quando for usar roupa de academia também. E pedi no tamanho S, tá? O que que eu falo pra vocês, ó? Ela estica bastante, então acho que deve vestir assim, ó, bem confortável, um M, tá? O tecido, bem de pertinho, pra vocês verem, é um caneladinho, bem fininho, não deve incomodar, bem fresquinho. Gente, cavadinha, bem cavadinha. E atrás é assim, ó, bem em fio dental, como vocês podem ver. E se eu não me engano, tem como escolher as cores das calcinhas. Eu escolhi esse kit aqui, que veio, ó, azul marinho. Vem uma... tipo um salmãozinho, assim, ó, laranjado, né, salmão. Uma cinzinha, amarelinha, essa daqui que é um roxinho lilás, né, um lilás bem fraquinho. Um azulzinho bebê, tipo um verde água, né? Aqui não tá dando pra ver, ó, deixa eu focar. Aí, agora deu pra ver bem as cores, ó. Foram essas as cores e a branquinha. E aí eu vou testar ela, e aí a hora que eu for testar uma saia que veio aqui, eu testo uma das calcinhas pra gente ver se marca, como que é que fica, tá? E aí eu falo pra vocês. O próximo é um vestidinho, coisa mais linda. Então eu fiquei, assim, apaixonada nele, quando eu vi ele lá, né, no site da Cheirinho. Ó, ele é um xadrezinho, coisa mais linda, bem verão, né? Tem essas florzinhas branquinhas aqui. E aí, ó, é de alcinha. Tem esse tecidinho, um franzidinho, que eu acho a coisa mais fofinha, assim, ó, no peito, bem romântico, né? E aí, ó, ele é bem bonitinho. Ele tem essa costura aqui, que dá uma cinturada. Eu espero, né, porque a gente já vai experimentar. Tem também umas costuras aqui atrás, que ajudam a valorizar. Ele tem aquele zíper invisível, ó, e azulzinho também. E aí eu só tô, assim, com dúvida nesse comprimento, que parece que ele é bem curtinho. Ó, os babadinhos. Gente, eu achei, assim, bem bonequinha. Olha que lindo. Eu achei uma gracinha esse vestido. E o que que eu gostei nesse vestido que eu tô vendo aqui, ó? Ele consegue ajustar aqui em cima, esse cordãozinho que vem aqui, você consegue ajustar no peito. Isso é muito bom, por quê? Pra quem não tem tanto peito, ou pra quem tem peito também, você consegue ajustar. Mas, principalmente, pra eu que não tenho peito, eu já comprei uns vestidinhos, desses franzidinhos, assim, que fica sobrando muito tecido. Ou, quando eu faço assim, aparece os peitinhos, sabe? Esse daqui dá pra ajustar certinho, porque essa linha aqui, ó, passa numa costura interna. Então, realmente, ó, é como se fosse uma cortininha, sabe? Então, dá pra ajustar se você quiser mais decotado, mais fechadinho. Eu amei. Bora colocar esse vestidinho no corpo, que eu quero só ver como que vai ficar. Gente, esse vestido ficou perfeito, apesar de ele ser um pouquinho curto, né? Eu sabia que ele era curto, mas assim, né? Ele é bem curtinho, ó. Vou mostrar pra vocês o comprimento, tá? É um comprimento ok, curtinho. Atrás, o que que acontece? Pra quem não gosta de vestidinho muito curtinho, assim, ó, tipo, fazer esse movimento aqui não dá muito bom, entendeu? Mas aí, você tem que saber que você vai vestir esse vestido aqui e vai ter que ser uma menina muito comportada. Que se não, aí aparece os fundir, entendeu? Mas ele é curtinho na medida certa, sabe? Ele não é curtinho demais, assim, eu não achei que ele é curtinho demais. Ele é curto, mas eu ia sentir mais... Eu ia me sentir mais confortável se ele tivesse mais... Sei lá, uns quatro dedinhos aqui embaixo, eu ia achar mais confortável. E aqui na frente, como eu disse pra vocês, ó, dá pra regular, tá vendo? Eu apertei aqui bonitinho, ó. Não ficou sobrando tecido nos peitiolas. Então, assim, amei, ó. Lembram da costura que eu falei que ele dá uma cinturada? Realmente fica muito bonitinho. Ficou na medida certa. E lembrando que todas as minhas medidas estão aqui na descrição, ó, de longe. Eu achei que ficou uma gracinha. O que vocês acharam nesse vestidinho? Gente, eu achei, assim, a cara do verão, né? O próximo é um pijaminha, coisa mais linda. Esse modelinho americano. Olha, ele veio todo embaladinho, até com um pedacinho de papel, cartão. E ele é num tecido setinho, que tem uma textura coisa mais linda. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha isso, gente. Todo esse, essa golinha, né? Estilo camiseta, botãozinho. Vou tirar aqui do pacote pra mostrar certinho pra vocês. E quero já colocar no corpo, porque eu sou dessas. Olha só, gente. Eu vou abrir pra mostrar bem bonitinho. Olha que gracinha. Eu pedi no tamanho S. Acho que vai ficar até folgadinho. É muito importante sempre ver as avaliações de quem já comprou. E as meninas que tinham mais ou menos aí a medida do meu corpo. E eu pedi o S porque eu sabia que ia ficar folgadinho, tá? Não gosto de pijama muito apertado, não. Até porque é pra ficar confortável, né? Bonito, mas confortável. E aí o shortinho não tem nada demais, ó. Achei ele bem bonitinho. Bem gracinho mesmo. Bem chique, né? E aí, ó. Estica também bastante. Então, acho que vai ficar bem confortável. E é isso, gente, ó. Primeiras impressões. Já gostei. Agora, bora ver no corpo. Gente, esse pijaminha... Vamos combinar que a gente já sabia que ia ficar a coisa mais linda, né? Até porque não tinha como dar ruim, né? Ficou muito lindinho, como vocês podem ver. Eu gostei de todos. Gostei do comprimento, assim, por inteiro. O shortinho você pode erguer mais, né? Ou deixar assim na linha da cintura. Que ele vai ficar mais comportadinho. Dependendo da onde você for dormir. Olha, ó. Esse aqui é o comprimento, né? Da blusinha. E ele fica assim atrás. Então, fica assim, uma gracinha. Achei super de bom o comprimento do short. Fica bem de partinho, gente. Pra vocês verem o detalhe. Veste super bem. O tecido é bem fresquinho, né? E olha, a cintura dele aqui é um elástico que estica, como eu disse pra vocês. Veio certinho do jeito que eu esperava. Não tem o que tirar e nem pôr. Eu amei. O que vocês acharam desse pijama? Achei a coisa mais linda, moderna, muito chique. O próximo é um biquíni. Eu vi na modelo, gente. Achei ela muito linda. Falei, olha, eu já quero esse biquíni pro meu verão, né? Nunca tive um biquíni assim com essas... Com esses detalhes que eu já vou mostrar pra vocês. Eu achei a coisa mais linda. Aparentemente não é transparente. Olha só que lindo esse biquíni, gente. Essa daqui é a parte de cima. Ele é cortininha. Isso eu já gostei, porque daí dá pra ajustar, né? Nas tetinhas. Bem bonitinho. Olha só. Tem esse detalhe aqui na frente, ó. Que eu falei pra vocês que é bem bonitinho. Dá pra chegar o bojo até aqui, ó. No começo. Então, daí dá pra arrumar certinho. De amarrar em cima e atrás. E ele é esse contorninho azul com fundinho branco. Pedindo tamanho S, gente. E eu já gostei que ele é forrado atrás. Então, não dá a diferença, assim, de ficar mais clarinho na parte que tá o bojo, ó. Não dá nem pra ver, né? Que tem bojo, assim. Eu falo em relação às cores, ó. Então, eu já gostei bastante do acabamento. E a carçola é assim. Vamos ver, né? Porque os biquínis da Shein sempre enganam muito. A gente nunca sabe se vai sobrar tecido, se vai ficar, né, bonito. Então, ó, aparentemente é um calçolão. Tem os mesmos detalhes da parte de cima aqui nas laterais. E atrás é um fio dental. E atrás é bem fio dental, ó. Como vocês podem ver, vai ficar bem tchutchuco na bundinha. Esperamos, né, pra não estragar a marquinha. E é isso, gente. Agora eu vou colocar ele pra ver como que fica. Se não vai ficar um calçolão, né? E a alegria do pobre dura pouco, gente. O biquíni não ficou bom, né? Ficou o fundo muito comprido, sobrou o tecido. Nem vou perder meu tempo mostrando pra vocês. Ó, o biquíni ficou a coisa mais linda. Até fiz uma sainha, gente, do vestido. Pra vocês não terem que ver. Que ficou muita sobra de tecido na frente. Sobrou atrás. As laterais aqui do biquíni é ajustável. Então, ficou bem tranquilo. O problema foi sobrar no fundo mesmo. E também é mais uma peça que vai ter que tá indo na costureira. Ela provavelmente vai puxar no fundo, vai cortar e vai fazer uma costura ali. Pra ficar bonito. Nunca entendi por que que a Shein faz esses biquínis muito compridos, gente. Né? Você pode erguer a alça aqui, igual a do biquíni, lá em cima. Sem precisar que, né, sobre esse tecido. Então, assim, olha como que fica bonitinho. E, gente, já saiu um DIY aqui, né? Já dá... Do vestido eu já fiz uma sainha de banho. Pra vocês terem como que eu sou cheia dos truques. Mas nem meus truques não deu pra resolver, entendeu? E aí, aqui no busto, é, ficou a coisa mais linda também. Até pra marquinha, ó, dá pra tirar o bolso, dá pra mexer na... Pra ele ser de cortininha, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho. Achei perfeito. O que deixou a desejar mesmo foi, né, a parte de baixo ali do biquíni. Que sobrou muito tecido, gente. Não tem nem como mostrar pra vocês. E é isso, gente. Vou mandar na costureira. Pra vocês verem ele no corpinho. Com certeza eu vou postar lá no meu Instagram. Já me segue lá no Instagram. Porque eu sempre dou mais feedbacks de como que as roupas ficam ajustadas depois, né. Porque eu visto no corpinho sempre, querendo ou não, mostro por lá. E é isso, gente. Né? Nossos perrengues da vida. Vamos pro próximo look, né. Essa saia aqui, gente, é da minha loja favorita lá da Shein. Que é da Daisy, né. Eu gosto muito das roupas dele, das modelagens e estilo, né. Dessa loja Daisy dentro da Shein. E vira e mexe eu compro uns produtinhos lá. O problema é que são tamanhos bem pequenos. Então, assim, você tem que prestar bem atenção na hora de comprar também. Pra não correr de você pedir um P. E o P deles é como se fosse um PP, né. Então tem que tomar bastante cuidado. Porque eu sou magra, mas também sou alta. Então, assim, vira e mexe eu erro. Na hora que eu vou comprar lá. Então tem que prestar muita atenção. Tomara que eu tenha acertado nessa saia. Que é, gente, a coisa mais linda. Ela é, ó. Dá pra ver pela minha blusa que ela é um off-white. A minha blusa é bem branquinha. E ela é um off-white que é um... Um branquinho, mas puxado pro amarelo. Um fundinho de amarelo. E já de cara, gostei bastante do tecido. Um tecido grossinho, ó. Tem uns acabamentos. Uma fendinha aqui. Ela é bem alfaiataria. Estilo alfaiataria, ó. Tem as costuras aqui atrás. E na frente. E o que que ela é? Um shortinho saia. Ó, tem, ó. O forro dela é como se fosse um shortinho. Então vai ficar bem confortável. E aí, ó. Por exemplo, essa saia aqui eu já pedi no tamanho L. Porque eu vi que ela era bem pequenininha nas meninas. Vamos ver se eu acertei dessa vez, tá? Pedi no tamanho L. E aí pra eu colocar junto com a saia, já vou abrir o próximo que é uma blusinha. Deixa eu ver o tamanho dela. Também no tamanho S. Essa daqui, gente, eu fiquei apaixonada. Se eu não me engano, lá tem várias cores, tá? Pra quem não gosta de lolás. É porque eu estava querendo uma blusinha bem lilás. Olha que graça que ela é. Ela parece ser bem fresquinha. O acabamento dela é muito show, tá? E ela é estilo cropped. Então acho que eu vou ter que usar com um topzinho, assim, pra não correr o risco de erguer as braças e aparecer as tetinhas, né? Mas é bem bonita. Eu acho que nada que um sutilzinho bege vai ficar bem de boa. Porque, ó, se eu usar com uma cor colorida embaixo, acho que dá pra ver por esses buraquinhos. Então, assim, agora pro verão ela vai ser bem fresquinha. Eu já vou colocar ela junto com a saia pra gente ver como que fica. Pronto, gente, já botei aqui a blusinha cropped junto com a sainha. Já já falo sobre a saia, gente. A blusinha, achei perfeito. Tô com o sutiã bege por baixo, ó. Tá até marcando um pouquinho, mas é que esse sutiã que eu tô aqui é meio ruim, entendeu? O bonzinho eu não achei, mas enfim. Gente, é assim, ele não fica transparente pra você usar sem sutiã. Mas aí, na menor das hipóteses, é melhor você usar por conta disso daqui, ó. Se você erguer, como ele é cropped, ele vai erguer junto, óbvio. E aí vai aparecer umas coisas aí que talvez você não queira que apareça. Então é por mais por segurança mesmo, sabe? E aí, ó, fica a coisa mais linda. Amei essas manguinhas dobradinhas. O tecido é muito confortável e fresquinho. Ideal, como eu disse, pro verão. Achei linda a cor, mas se eu não me engano, no anúncio tem mais outras cores, tá? Pra quem não gosta de lilás. Olha atrás como que fica um tamanho bom. E aí já coloquei com a sainha da Senhora Daisy, né? Que é a lojinha lá dentro da cheinha. Ó, eu nem sei se eu tinha mostrado com detalhes, mas tem essa costura aqui bem linda. Ficou bom, mas o que que acontece? Gente, ó, eu não gosto de usar saia abaixo do umbego. Eu gosto de usar assim, ó. Mas pra cima. Até porque dá uma acentuadinha maior. E daí ficou sobrando, ó, uns dois dedinhos. Então vou ter que mandar na costureira. Talvez era melhor eu não ter pedido o L, né? Era melhor eu ter pedido o médio. Não sei como que... Eu nem lembro mais como que tava as medidas no site. Mas resumindo, um tamanho menor do que eu coloquei aí na descrição e do que eu pedi. Tá vendo? Ó, ele ficou sobrando um dedinho. Mas aquele ditado, né, gente? É melhor sobrar um pouco de tecido, que tem como você mandar na costureira e arrumar. Do que vir pequeno, que daí não tem como fazer, né? Não tem como adicionar tecido. Então eu sempre prefiro pedir, se eu tiver na dúvida, um tamanhozinho maior, né? Esse daqui eu achei que ia ficar certinho. Mas como veio sobrando, eu achei até melhor. Porque se tivesse faltando, eu não ia usar. O comprimento, ó, eu achei lindo. Gente, só foi mesmo a cintura. Porque aqui, nessa região aqui, ficou certinho, ó. Até mesmo assim, frouxinho, ó. Ele dá uma marcadinha. Por mais que seja esse recorte alfaiataria, que é um corte mais reto. Eu achei que ele valorizou bastante, ó. Mesmo ele estando frouxinho, estão vendo? E aí o shortinho, gente, aqui por baixo. Ó, vocês viram que não marcou nada, né? E a calcinha da cheinha, ó, não marcou nada, né? No tecido, ó. Vocês podem ver, pode até juntar aqui. Eu tô com a calcinha da cheinha. Eu peguei a azul marinha mais escura. Pra vocês verem que a saia não é transparente. E que também a calcinha não marca nada, ó. Gente, agora por último e não menos importante. Gente, esse daqui eu achei bem diferentão. E eu estou com medo pelo que eu já vi aqui agora, né? Parece que vai ficar grande. Eu pedi um corset com uma estampa muito diferente. Eu sempre gosto de estampas com fundo preto. Mas que não sejam tão estampadas. Ou estampas muito grandes. Ou muito pequenininhas também. Que me incomodam. Se bem que o vestido é... Vai entender. Mas enfim, gente. Olha que lindo esse corset. Eu achei ele uma graça. Olha que perfeição. Eu acho que vai ficar muito lindo. Porque geralmente as minhas roupas são bem neutras. Como vocês estão acompanhando aí no canal. E aí ele é um corset. Tem uns botonzinhos fakes aqui na frente. Ele tem toda essa costura, né? Ele não tem os araminhos, não. Do corset ele é só estilo. Aqui na frente tem o formatinho do peito bonitinho. Tem esse tecidinho aqui que é bem transparentezinho. Só pra fazer uma gracinha, um franzido. Atrás ele é assim. E tem esse zíper aqui bem grandão. Prateado. E as alças, apesar de serem bem grandes, ó. Dá pra você ajustar certinho. E é no mesmo tecido, as alcinhas, desse tecido transparente aqui, ó. E também no tamanho S, tá? Vou colocar ele junto com a saia pra gente ver como que fica. Tava bom demais, né? Pra ser verdade, né? Vamos combinar. O que dizer do corset, gente? Eu amei. Peraí, deixa eu só tirar o suor aqui. Porque tá... Tá calor, hein? Corset. Lindo de longe, né? Porque se chegar de perto, vocês não vão gostar da realidade, ó. Sobrou bastante tecido. Com certeza vai ter que ir, né? Pra costureira. Eu não sei o que ela vai ter que fazer pra resolver. Mas ele é muito lindo, né? Esse fundinho preto com essas borboletas aqui no azul. E nesse laranjinha. Vou até mostrar de perto pra vocês verem. Que eu não tô mentindo em relação a essa estampa maravilhosa. E aí, agora eu quero saber das meninas que usam corset nesse estilo retrô. Me digam, é normal ficar sobrando esse tanto de tecido assim, né? É o estilo do modelo. É porque eu sou desprovida de peixe meu. E daí não deu bom. Gente, eu ergui meu peito pra cima. Ergui a pretiola aqui. Pra arrumar bem certinho na costura aqui do corset. Mas mesmo assim, ó, sobrou... Aqui vocês conseguem ter uma noção, né? Sobrou bastante tecido. E mais um ponto. A alcinha, eu tinha dito pra vocês, que é nesse mesmo tecido, desse transparentezinho aqui, sabe? Não gostei, não é confortável. Eu já vou levar na costureira, provavelmente no dia que eu for levar na costureira, pra acertar aqui nas laterais, né? Pra não ficar sobrando tanto tecido assim. Eu vou pedir pra ela trocar essa alcinha e colocar uma de sutiã preta mesmo, normal. Ou de outro tecido que fique mais confortável, ó. Porque fica roçando aqui em cima, nos tecidos que não é confortável, sabe? Ainda mais pra essas roupas que é bem apertadinha. Não gostei desse tecido na alcinha. Então, provavelmente, eu vou trocar essa alcinha e dar uma apertada, gente. Mas de longe dá pra enganar, né? Ó. Até com a sainha ficou coisa mais linda, ó. Se a sainha fosse um pouquinho mais pra cima, que ela tá meio forgada. Ó. Aí com a sainha vai ficar a coisa mais linda, depois que ajustar também. E aí já combinou, né, gente? Ó, o look combinou tanto pra usar, tanto pra ir pra costureira, né? Porque os dois vão ter que ir. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, que eu sei que você não se inscreveu no começo do vídeo. E também já deixa o like pra eu ficar feliz. assista esses vídeos que estão passando aqui, ó, de sugestão na tela. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!